Isso, pessoal! Vote em mim! Vote, vote, vote em mim! Vote, vote, vote em mim! Eu vou utilizar o coronavírus para fechar o comércio! Vote, vote, vote em mim! Vote, vote, vote em mim! Eu vou utilizar o coronavírus para fechar o comércio e aumentar o desemprego! Vote em mim!